Joana Marques comenta a entrevista do chefe Cristiano Ronaldo da Restauração. O chefe Olivier de Costa deu uma entrevista à revista GQI e Joana Marques tem vindo a analisá-la ao pormenor esta semana na rubrica Extremamente Desagradável, de Rádio Renascença. Ao longo da entrevista, o chefe fez várias referências sobre acreditar em energias, Tens boas energias e más energias e tens maneira de evitar que essas más energias entrem no teu corpo e tens maneiras de teres mais boas energias. Joana Marques surpreendeu-se com a afirmação, isto foi inesperado. Nunca pensei que o Olivier, um homem tão apaixonado pela faturação, tivesse este lado esotérico. Eu pensei que a única maneira de ele sentir boas energias era quando lhe entrava pela porta do restaurante e um daqueles clientes que vestem Ives Saint Laurent da cabeça aos pés, cuecas e tudo. Luciana Abreu confirma namoro com toureiro João Moura Caetano foi chocante, mas Olivier de Costa confirma que faz negócios com base nas energias que sente ainda é mais. Aliás, mais depressa acreditava que Olivier de Costa tivesse um caso com o Moura Caetano do que isto. Porque são dois grandes apreciadores de xixa, continuou o humorista. Só espero que ele nunca sonhe que comprou a Renascença, porque, se o negócio se concretiza... Eu tenho os dias contados. Tenho de acabar com este conceito de humor e abrir um conceito de picanha. Com a agravante de eu não saber fazer picanha, acrescentou Joana Marques. Mais à frente, o empresário falou de um leme de vida que tem. Ouvi isto uma vez de um grande empresário eu invisto quando há sangue na rua ou quando há problemas. Disse, referindo-se à altura da pandemia. Joana Marques comentou, seguindo esta lógica. Suponho que seja a altura ideal para abrir uns bons conceitos de restauração em Kiev. Até para continuar a expansão deste nosso Napoleão da restauração. A dada altura da entrevista, Olivier de Costa recorda ainda que já abriu 32 restaurantes na vida e que todos tiveram o seu impacto na sociedade. Não há muito mais a fazer, a não ser conquistar o mundo. O mundo inteiro é pequeno para mim. Afirmou, referindo, de seguida, que é ele quem cria tendências em Portugal, ponto. Eu não deposito estrelas Michelin na conta, eu deposito dinheiro, disse também o chefe. Joana Marques brincou e disse que Olivier é o Cristiano Ronaldo da restauração. Olivier, continua assim porque é muito divertido de ver. Nunca deixes de ser quem és, finalizou. Veja aqui o programa e aqui a entrevista à revista. Veja o programa e aqui a entrevista à revista que você aprenda a fazer e, finalmente, o que estamos fazendo e, finalmente, o que a... O que é isso?